Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Amor, não pense que eu sou ruim, vou procurar outro alguém, você, não serve pra mim, não serve pra mim, pode ser que alguém me queira dar um grande amor, quero que você seja feliz com outro alguém, porque eu, não quero mais seu amor, não pense que eu sou ruim, vou procurar outro alguém, você. Não serve pra mim, não serve pra mim, não serve pra mim.